Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre comunicação inter-processo. O que é comunicação inter-processo? Vamos supor que eu tenha aqui um programa 1 e um programa 2 rodando na mesma máquina. Por algum motivo, o programa 1 precisa comunicar ao programa 2 alguma coisa. Por exemplo, eu estou fazendo um relatório lá e eu tenho que falar para o programa 2, espera eu terminar meu relatório aqui para você continuar o seu processamento aí. Essa comunicação pode ser tanto na mesma máquina como em máquinas diferentes. Pode ser que o programa 1 esteja em uma máquina aqui e o programa 2 esteja em outra máquina lá. Só que nesse caso aqui, em que os programas estão rodando em máquinas separadas, a gente não vai ver por enquanto. A gente vai ver só o programa, a comunicação com os programas rodando na mesma máquina. Um dos primeiros modos de se fazer essa programação é através dos mutex. O que é o mutex e como é que ele funciona? O mutex, ele segue mais ou menos a seguinte ordem. Eu tenho os dois programas, o programa 1 e o programa 2. O programa 1 vai criar um mutex aqui e vai dar um nome para ele. Vamos chamar de mutex A. O programa 2 vai tentar criar o mesmo mutex com o mesmo nome. E nisso, ele vai pegar uma cópia do mutex que o sistema operacional criou e ficar com a cópia dele aqui. Nisso, o programa 1 vai tentar ficar dono do mutex e como o programa 2 ainda não está rodando, não tem nada, ele vai ficar dono do mutex aqui. O programa 2 vai esperar para ficar dono, vai tentar ficar dono também, mas como o programa 1 já está dono do mutex, o sistema operacional espera, deixa o programa 2 em espera até que o programa 1 libera o mutex. Então, o programa 1 vai lá, faz o processamento, libera o mutex, e não fica mais dono do mutex. E o sistema operacional deixa o programa 2 ficar dono do mutex e, por sua vez, o programa 2 vai começar a processar, libera o mutex também. E, no final, todos os programas têm que destruir o seu mutex ou a sua cópia aqui do mutex para não ficar gerando muito mutex lá no Windows. Vamos fazer um exemplo, então. Vamos supor que você tenha aqui dois programas que gerem relatórios, mas só que os dois programas não podem rodar ao mesmo tempo porque um usa dados do outro, gera dados para o outro, e vão gerar dados conflitantes se os dois rodarem ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Visual Studio. Então, está aqui o meu Visual Studio e vou criar um novo projeto. Vou escolher console e C++, console e app, e vou colocar aqui como relatório 1. E vou criar. Ele vai gerar várias coisas aqui que eu não preciso. Vou tirar isso aqui e deixar só a função main. A primeira coisa que eu vou colocar é o STDIU para eu poder dar para a gente F e depois a Windows para poder chamar as funções do Windows. Então, eu tenho aqui o meu mutex, estou criando o meu programa 1. Qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar o meu mutex chamado mutex. Então, vamos aqui no programa. Vou dar só um printf aqui e vou criar, que o meu programa está iniciado, e vou criar o meu mutex aqui. O nome do mutex vai ser mutex. Ah, se eu não conseguir criar o mutex, eu tenho que dar um erro. Então, se o mutex for nulo, eu vou criar o mutex e vou mostrar o erro aqui. Depois, o que eu tenho que fazer? Tenho que ficar dono do meu mutex. Para eu ficar dono do mutex, eu vou colocar aqui, chamar a função wait for nulo object, passar o meu mutex que eu criei e passar o tempo de infinito, para ele ficar esperando aqui. Depois que eu fiquei dono, eu posso fazer o meu processamento e vou liberar. Então, eu vou fazer o processamento aqui. Vou dar um printf, relatório 1, esperar um tempinho para a pessoa apertar uma tecla. E depois eu tenho que liberar o mutex. Para fazer isso, eu vou dar um release mutex. E depois, estou terminando o programa, eu posso destruir o meu mutex aqui. para destruir o meu mutex. Eu vou chamar a função, se existiu o meu mutex, eu vou chamar o cross handle e vou retornar para fechar o meu mutex. Agora, eu vou criar aqui o segundo programa do relatório 2. Eu vou criar rapidinho. Então, aqui está o nosso segundo programa, o relatório 2. O que o relatório 2 faz? Ele faz a mesma coisa que o relatório 1. Só que vamos chamar de relatório 2 aqui. Então, eu vou copiar tudo para cá. Aqui vai ser relatório 2 iniciado. Vou criar um text. Não teve erro, vai esperar para o 5. Aqui vai ser relatório 2. Vamos botar aqui um printf fim relatório 2, não é só para saber. Aqui vai ser relatório 2. E no outro, eu vou botar um printf fim relatório 1. E vou deixar os dois programas lado a lado aqui. Então, eu tenho aqui o meu relatório 1. Vamos iniciar a rodar o programa. A setinha aqui é onde ele está executando. E aqui tem a saída do nosso programa. Vai chamar programa iniciado. Criou o mutex. O mutex existe. Vamos no relatório 2. Iniciar o programa. Aqui está a setinha, né? Aqui está a janelinha dele. Relatório 2 iniciado. Criou o mutex e conseguiu fazer o mutex. Você pode ver que aqui ele está tentando executar o relatório 2 também. E está nessa parte aqui. Na hora que eu fizer o wait for a single object, vou me tomar dono do mutex. Se eu chegar aqui e tentar fazer a mesma coisa, ele vai parar. O meu relatório 2 vai parar de funcionar. Vai ficar só nesse aqui. Mesmo que o df10 aqui continue está preso. Aí eu vou chegar aqui no relatório 2. Relatório 1. Fazer o get share. Pressando a mesma tecla aqui. Aí na hora que eu der o release mutex, que eu vou deixar de ser dono do meu mutex, aqui vai começar a processar de novo o relatório 2. Então aqui fiz o release mutex e apareceu aqui para o relatório 2. Fiz o printf do relatório 2. Dei o get share. Vou fazer o release mutex. Vou fechar o mutex aqui e vou fechar o mutex aqui. Fim do relatório 1. Retorno. Fim do relatório 2. Retorno. Um dos usos mais comuns do mutex é fazer uma instância única do programa. Ou seja, programas que só podem ser rodados uma única vez. Eles não podem ser rodados em paralelo. Vamos supor, por exemplo, que você tenha um programa que lança todos os dados de uma certa cliente na sua conta. Se você rodar esse programa duas vezes, ele pode lançar os dados duplicados na sua conta e dar problema para você. Então como funciona a single instance? Você tem o seu programa aqui 1. Ele vai criar o mutex e ao mesmo tempo que ele cria o mutex ele já vira dono do mutex. Na hora que ele vai verificar se deu erro, quer dizer, ele não conseguiu criar o mutex ou quem já criou antes, ele vai destruir o mutex e vai finalizar o programa. Se ele é a primeira pessoa que está criando o mutex, então não vai dar erro. Ele vai poder aqui processar, libera o mutex, e destrói e finaliza o programa. Como fica o nosso programa em C++ aqui? Estou no main, né? Vou primeiro criar o mutex. Então vou criar o mutex. Esse true aqui vai dizer para mim que eu já vou virar dono do meu mutex. Se eu não deu nulo ou o último erro foi que ele já existe, ele vai colocar que o programa já está rodando e vai botar o resultado como 1. ou seja, deu erro, ele vai mostrar a mensagemzinha, depois ele vai destruir e depois vai finalizar o programa. Se não der erro, ele vai fazer o processamento e depois vai liberar. Então, se não der erro, ele vai fazer o processamento, vai dar um getCheck, só para esperar um pouquinho, e no final, se deu erro ou se não deu erro, se eu criei o mutex, eu libero ele e volto o resultado. Então, vamos rodar primeiro o programa para ver? Vai criar o mutex, não vai dar erro nenhum, vai dar o print aqui, fazer o getCheck, não deu erro, fechou o mutex e voltou o resultado aqui. Beleza, acabou. Agora, vamos supor que o vario do meu programa eu rode ele manualmente. Está aqui o programa single instances, e ele está rodando aqui. Vamos tentar rodar de novo. Ele vai criar o mutex, deu o erro aqui. Então, ele vai colocar o programa já está rodando e vai voltar o resultado, fechou o mutex, saiu. E aqui a gente acaba a explicação sobre o mutex. Logo, logo a gente vai ver outros modos de fazer comunicação inter-programas. Pronto aqui. E aí Música Tchau.